Não, caros amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal E antes da gente começar esse 1 vs 5 com o Ginkedo Eu tenho um anúncio pra fazer Dia 9 do 11, 9 de novembro, eu estarei em Brasília Tem alguém de Brasília que me assiste aí, deixa aí nos comentários Estarei na Gamecon, é isso mesmo Um evento que vai reunir aí os grandes nomes do eSports E eu estarei lá na sexta-feira, no dia 9, beleza? Vou fazer uma palestra, vou conversar com vocês Vou poder tirar foto, vai ter meet and greet Vai ter muita coisa pra vocês me conhecerem, beleza? Então, se liga nas redes sociais da Gamecon Que vão estar aqui na descrição Se você não comprou seu ingresso, agiliza pra aí Se você não é de Brasília, é da região Se prepara, porque dia 9 do 11, dia 9 de novembro Eu estarei lá na Gamecon, beleza? As redes sociais da Gamecon vão estar aqui na descrição Pra você poder curtir e acompanhar tudo que vai rolar Porque, além de mim, vão estar muitos influenciadores Toboco, Chaep Vai estar uma galera, vai ter ProPlay, vai ter Streamer Vai ter os melhores e maiores nomes do eSports brasileiro Vão estar na Gamecon, beleza? Então, se liga no evento, vai ser muito legal E eu estarei lá na sexta-feira, se quiser trocar uma ideia comigo Só colar Valeu e bora pro vídeo Meus caros amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Pra você ficar sabendo sempre que eu estiver ligado com a minha live, beleza? E aí você vai poder me assistir, jogar minhas rankeds E ver eu feedando bastante E poder ver o 1v5 e participar no 1v5 ao vivo Vamos às regras É o 1v5 padrão, só pode ir na rota do meio O Jinkedo teve dois bans Os Bronzes tiveram somente um ban O Jinkedo baniu Borgana e Blitzcrank E os Bronzes baniram Zed Um grande pick do Jinkedo Pro Jinkedo vencer, ele precisa eliminar os 5 Bronzes Pros Bronzes vencerem, eles precisam eliminar o Jinkedo Ou ambos quebrarem o Nexus pela rota do meio, beleza? Não pode passar os laterais, não pode fazer nada além disso Outro ponto Os Bronzes só podem dar recal a partir dos 7 minutos Então, ficar ciente no tempo aí pros Bronzes O Jinkedo foi pego Meu pai amado Se você perder o jogo rápido, Jinkedo O vídeo não der nem 10 minutos Eu vou pra cima de você, capa Vamos ver, então O Jinkedo começou aí de Anel de Dora Veio de pulverizador de tropas Ele pegou uma Leblanc É um pick interessante A Leblanc É, a Leblanc é um pick interessante Porque ela é uma campeã que consegue ter muita explosão E ela vai ter nível à frente dos adversários No 1 vs 5 Então, você tendo nível à frente dos adversários Fica ainda mais fácil pra ela dar todo o seu combo Pra ela poder explodir Os Bronzes tem uma Lux Que é uma campeã bem forte, de longa distância Consegue aprisionar Por isso pode ser complicado Mas o Jinkedo tem bastante mobilidade E mecanicamente o Jinkedo é um jogador incrível, né? É o Jinkedo Tá aí Entrou, deu o combo Saiu Conseguiu pegar ali o Minion Farmando bem O Jinkedo é um monstro no quesito farm O Jinkedo tá conseguindo farmar muito bem Vamos ver os Bronzes aqui Os Bronzes começaram ali de... Todo mundo de padrão Anel de Dora, Escalde Dora E algumas poções Tem pulverizador na mão do Gragas também Galho tomou um Rich da Torre Lembrando que eles não podem dar recal Será que o Jinkedo vai gastar mana pra pegar esse Minion? Não, preferiu não pegar aquele Minion Pra não gastar mana também Enquanto que o Jinkedo é de farm Dezessete Tá farmando bem O Jinkedo é bom O Jinkedo é bom Isso a gente sabe Começa então ali Focus já pega mais farm Mais um Minion Pressão É muito complicado nesse começo Ele tá level quatro Vamos ver se ele espera Eita Que isso, velho? What? Provocar, incende, flash Que isso? Onde foi o Urgot? Deu o combo O Jinkedo recuou O Urgot não tomou tanto dano O Jinkedão vai esperando ali o momento Dos Bronzes chegarem próximo da Torre Ele vai usar o pulverizador No Minion que tava com pouca vida Era o Minion que ele não ia conseguir farmar Então ele usou o pulverizador Pra poder farmar Tá um pequeno zone do Gragas aí Mas farma bem demais O Jinkedo debaixo da Torre Que jogador esplêndido é o Jinkedo Tá farmando bem aí Level cinco E agora é o momento Level cinco contra level dois dos Bronzes Quem sabe o Jinkedo não consiga dar o burst Ele foi Deu um combo Estourou o eletrocutar pra cima da Miss Forte A Miss Forte perdeu bastante vida Corrente em cima da Luxe Não deu pra estourar O Jinkedo ainda não tem muita mana Lembrando Os Bronzes só podem dar recal A partir dos sete minutos Então Tem ainda dois minutos Na manga o Jinkedo Pra tentar É Garantir isso aí Bom pulverizador de tropas ali Pra limpar os Minions O foco do Jinkedo tá sendo bem em farmar Pega um Minion Pega outro Minion Não Conseguiu sim Pegou Vai farmar esses da frente Não Tá setando os Minions Consegue o combo em cima da Luxe Estourou o eletrocutar Voltou Na distorção A Luxe não estourou A singularidade O Jinkedo Será que ele vai dar recal? Ele tinha que tentar comprar o item Antes dos Bronzes poderem dar recal Ele pegou level 6 já O Jinkedo Tá com ultimate Tá com incendiário Mas ele não tem muita mana O recal agora pro Jinkedo Seria bom Hum E o Gragas caiu Ficou 1x4 Meu Deus Aí não Aí não Não podia ter caído Bom Mas aí é com o Diego O Jinkedo não tem culpa Do Gragas ter caído Fiquei na travadinha No No spec mode O Jinkedo foi pra basic Que ele comprou Capítulo perdido Os Bronzes ainda não podem dar recal 6 minutos e 30 Então os Bronzes Vão poder dar recal Daqui a pouquinho Vamos ver se o Jinkedo dá win Level 6 Ele tem que tentar dar win Tem que ir pra cima Flash Ele acabou errando O que ele queria O como A Lux vai acabar sendo eliminada O escudo Meu Deus Incrível O escudo da Lux Salvando a sua vida E o Jinkedo Saindo ali com Quase o primeiro abate Nesse 1x4 Meu Deus Quase que o Jinkedo Garante o primeiro abate Bom Ele já mostrou Como é que vai ser Que ele vai jogar Esse combo rápido Pra ir pra cima dos adversários E tentar o abate Não acertou a corrente O Jinkedo O Jinkedo é recal também Voltou com um pouquinho de ouro Comprou um lacre negro Algumas poções E uma mole da fada Pra ter mana 25% de reação De mana base Aí Para o Jinkedo E os Bronzes Vão voltando A rota Só o Galho Tá pensando O que comprar Galho comprou resistência Gragas comprou resistência Tudo pra não ser Burstado ali Pela Leblanc Do Jinkedão Vamos ver então Se essa Leblanc Do Jinkedo Vai conseguir vencer Um versus 5 O Jinkedo Consegue ali Tranquilamente Farmar Ele já tá com bastante dano Já tá com uma Sustain de mana bacana Capítulo perdido Tem o Amor da Fada Na mão também O Lacrynega vai ajudar Ele ali nas poções Jinkedo nível 7 Tenta dar um poke Tenta segurar ali O Urgot Mas o Urgot Mandou bem demais Em resistir No dano Do Jinkedo Vai pra cima da Lux O Koma é em cima dela O Jinkedo foi pego Ele pode se reposicionar Ele consegue se reposicionar A Lux não estoura A singularidade de novo O Jinkedo foi pra cima Mas não deu tempo De segurar e salvar a torre Cai a Tier 1 Da rota do meio Vantagem para os bronzes E o Jinkedo Vai ficando sem mapa Vai ficando mais recuado O Jinkedo foi O Gragas deu a barrigada Debaixo da torre O Jinkedo derrou a corrente Corrente no Minion A ideia era tentar parar O Gragas debaixo da torre Tinha o barril do Gragas Que ia dar o agro da torre Pra cima dele E o Jinkedo Tá quase perdendo Essa torre Tá difícil pro Jinkedo Essa partida Tá difícil de chegar Ele tem 800 de ouro Ele vai mostrando O seu pinguim do Debb ali Agora mostra um biscoito Ou uma bolacha Pra quem Acho que é bolacha E não biscoito Vai acabar caindo Essa torre O Jinkedo vai ter que recuar Pra Tier 3 O Jinkedo foi Barrigada Vai ser preso Debaixo da torre Toma o combo O Gragas já era O curar A torre cai E o Jinkedo consegue o primeiro abate 1 vs 4 First Blood Para o Jinkedão Usa o poder da torre Ganha um pouco mais De segurança Agora sem ter o poder do Gragas Pra jogar Pra cima dele Vacilo do Gragas Que deu a barrigada E virou o agro da torre O Jinkedo quer mais 1.300 de ouro Ele tá com 1.300 de ouro Ele não pode buscar mais que isso Ele precisa voltar Ele não tem nem ultimate Nem flash Nem nada O Urgot pegou nível 6 Só lembrando o ultimate O Urgot é fortíssimo Ele dá o executar Então ele não precisa tirar A vida inteira da Leblanc É muito forte Então o Jinkedo tem que tomar cuidado O Jinkedo vai farmar Esses dois minions aqui Usa o combo em cima do Galho Consegue estourar Volta Na sua Na sua Distorção Galho pegou nível 6 Não bem Vai adiantar de muita coisa O time Eu levo vocês do Galho Se sei lá Todo mundo ruxar Jinkedo usa as todos Seu compra Limpa onda de minions Vai dar recalma o mais rápido possível 1.700 de ouro Na mão do Jinkedo Vamos ficar de olho No que o Jinkedo vai comprar Comprou uma varinha explosiva Vendeu o anel de Doran Vai transformar em seu amuleto Não Vendeu a varinha explosiva Voltou atrás no caso Na varinha explosiva Não Comprou o eco de Lourdes Tá bom Então comprou um eco de Lourdes O Jinkedo Tem mana Tem redução de recarga Tem poder de habilidade Tem bastante coisa Limpa Ajuda a limpar a onda de minions fácil Aí Pra Leblanc Um bom item Farm dele que absurdo Ele tá com 103 de farm Ele jogou 1x5 Tá com 103 de farm O Jinkedo é muito bom Prata Só quando for com o Titã Daqui a pouquinho Depois desse aqui 1x5 com o Titã Beleza Fiquem por aí Não saiam daí Jinkedo foi Ele quer abate O como faltou incendiar Faltou incendiar Pra finalizar Miss Fortuna O Jinkedo deu o combo E você viu o dano do Jinkedo Como entrou rápido Pra cima da MF Faltou incendiar Faltou pouquinho E a Miss Fortune vai ser obrigado A ir para a base Jinkedo nível 11 Tá com seu ultimate nível 2 Tá esperando o momento Jinkedo não pode ser pego No controle de grupo Do time dos Bronzes Porque senão ele vai morrer Muito rápido Será o combo agora? Aí os 3 juntinhos ali Mas perigoso né Se ele toma um provocar Do Galho Ixi O Galho foi batendo na parede Jogou tudo torto de errado Miss Fortune já voltou Incendiar do Jinkedo 8 segundos 8 segundos O incendiar do Jinkedo Quem sabe não seja O momento dele dar Esse burst aí Ele já tem ultimate Ah voltou incendiar Voltou É agora Se a MF vacilar O Jinkedo vai tentar Eliminar o Otaviano Ou até mesmo a Lux Acho que a Lux É mais interessante Eliminar primeiro O Galho Acho que ele não consegue O Galho tá fazendo Resistência mágica Esses caras são inteligentes O Jinkedo foi Conseguiu eletrocutar Mas assim Ele deu o combo Pra agora com flash Distorção e incendiar Ele matar Ele deu o combo Pra deixar com pouca vida Deu o combo Pra forçar O curar da Miss Fortune Tá quase voltando 3 segundos Já era A Miss Fortune Não está de curar Então ele tentou Né Ou 1 milhão de viewers Esse 1x5 do Jinkedo Ele foi pra cima Usou o combo de novo É pra cima da Lux Incendiar O escudo vai salvar de novo Não 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 Nossa A Lux saiu com vida O Jinkedo quer mais Ele vai atrás Usa todo o seu combo Tem um incendiar Ele tem que tomar cuidado Com todo o combo E dano que vem Ali do Urgot E o Jinkedo Vai acabar escapando com vida E a Lux Também está Viva Meu pai O Jinkedo 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 Não trola Jinkedo Jinkedo volta Dá recal Jinkedo Jinkedo dá recal Vai comprar Não tem minion Jinkedo Dá recal Meu Deus O Jinkedo vai ficar com pouca vida E agora sim O Jinkedo Vai para a base Tipo o que ele vai comprar Ele tem Ele tinha quanto dinheiro Eu não sei Ele comprou a bota Então possivelmente Ele não tinha muito dinheiro Comprou a bota Penetração mágica Porque tem muita resistência Então vai ser importante Mas ele está bem forte Tempo de recarga Já está bem baixo 36 segundos Ultimate dele No incendiário Ainda tem um tempo De recarga alto Mas está fortinho Ele está nível 12 A Lux está sozinha na rota Level 7 Quem sabe o Jinkedo Não pode tentar Abusar disso E o Jinkedo Explode A Miss Fortune Que jogada Eu estava agradecendo A live E ele conseguiu Um combo incrível Para cima da MF Sobra 1 Versus 3 O Jinkedo Vai encaminhando A sua vitória Vai colocando Um versus 5 Para funcionar Quem sabe Não teremos Jinkedo Contra os Pratas também Lembrando Venceu dos Bronzes Vai contra os Pratas E meu Deus do céu Que dano Dessa Le Blanc Le Blanc Eu não sei Como é que o Kami fala Le Blanc O Kami fala diferente Jinkedo vai tentando esperar Lembrando Ele usa o combo Meu pai amado Ele foi Meu Deus Jinkedo Ah o Jinkedo Ficou fora de posição agora Ele vai ser executado Pelo Urgot Jinkedo tem que tentar voltar Tem a distorção Ele vai ser executado Jinkedo Não Jinkedo Neutralizado Eliminado E perde Um versus 5 Eu tinha certeza Que ele ia ganhar Velho Eu tinha certeza Que ele ia ganhar Jinkedo Jinkedo Ele ganhou Vocês deixam aí no chat Também Niquedão Primeiramente Obrigado por ter Deixa eu trocar a câmera Aqui Aí Niquedão Obrigado então Por ter participado Eu já quero começar perguntando Eu sei que você jogou uma partida de Swain E você ganhou E agora você jogou de Le Blanc E não deu Eu quero saber por que Que tem essas duas escolhas Primeiro a Le Blanc Por que você escolheu a Le Blanc E mais porque Eu tava querendo jogar com ela mesmo Acho que eu não vi Ninguém jogando Num V5 Se eu não me engano Aí eu queria fazer Um tipo Meio que diferente Jogar com o tipo que eu gostava E o Swain Eu achei Tipo Achei bem roubado Pelo que eu Pensei dele Porque ele tem Sustém pra caramba Ele é tanque Ele dá muito dano Então eu esperava que Swain Ia ter uma vantagem E aí depois que eu ganhei de Swain Eu falei Ah vou jogar com o que eu acho Que vai ser mais difícil E de Le Blanc Realmente eu achei Que ia ser mais difícil Porque tipo Até você pegar item É muito difícil fazer alguma coisa E depois que eu peguei item Era só eu jogar mais paciente Que eu ganhava Mas aí eu decidi entregar É que você voltou na distorção E gastou o flash Pra eliminar no final Ali a Lux Aí você não tinha mais como sair dali Sim Foi muito desnecessário Porque eu Meio que tipo Sei lá Meio que fiquei impaciente Tá ligado E vi uma oportunidade De matar a Lux Mas era só fazer o que eu fiz Com a MF e com a Lux E depois eu jogava 2x1 Que ia ser muito suave Porque eles não tinham muito dano Niquedo Obrigado novamente O tempo é seu Se você quiser divulgar Alguma coisa sua Fica à vontade Pra falar o que você quiser Aqui com a galera da live Ou a galera do vídeo Que vai assistir Agradeço Te chamo por convidar aí Foi uma honra Muito divertido Valeu rapaziada Que assistiu aí Que torceu Valeu pros bronze Bronze jogaram bem pra caramba É isso Tamo junto É isso Valeu Niquedão Obrigado mesmo de coração Tamo junto Falou rapaziada Valeu Valeu Então é isso galera Infelizmente o Niquedo Não conseguiu vencer O 1x5 contra os bronzes Mas eu espero que vocês Tenham gostado Se vocês curtiram bastante Não se esqueça de se inscrever No canal Ativar o sininho Pra ficar por dentro Das novidades Acendo vídeo Todo dia aí Às 11 da manhã E claro Não se esqueça de deixar O gostei O like Sinta o dedo no like Que é muito importante Claro também Deixa nos comentários aí Se vocês querem ver Algum outro jogador Nesse 1x5 Muito obrigado Espero realmente Que vocês tenham gostado Novamente E até o próximo Valeu galera Tchau tchau